Alô, alô, você meu amigo e minha amiga, por onde anda o Paulo? É, o Paulo vai onde as festas estão, Passo Ferraz, Passo Ferraz aqui em Xancherê, mais ou menos aí uns oito quilômetros aí, na BR, ó, a BR que tá passando aqui, indo pra Belar do Luz, estamos em Passo Ferraz, meu amigo, vai ter festa, terê esse final de semana, comigo está o Eduardo conversando junto com o Bolinha, Bolinha, conhecedor muito aqui do Passo Ferraz, né Bolinha? Eu convivi, morrei logo aqui em cima, perto do Açuda, aqui na BR, que morei ali uns dez anos ali, né? Isso, aqui em cima o campo de futebol, né Bolinha? Aqui em cima o campo de futebol, jogamos muitos torneios amistosos aí, né? Tem o pessoal ali do Passo Ferraz e jogava com eles, jogava com outro time aí, mas aqui é uma comunidade de dez aqui. Está com o Eduardo aqui, tudo bem Eduardo? Tudo bem, tudo certo. Conta pra nós então, vai ter um festeiro legal aqui então? Exatamente, dia cinco agora de fevereiro vai ter uma festa aí da Nossa Senhora aí, então estamos convidando todo mundo aí pra participar desse evento que vai ser realizado aí. Depois de um tempo sem ter o evento, claro, né? Por causa dessas pandemias conseguimos fazer um evento aí, uma reunião, a turmada que nem diz aí. Vai ter churrasco ali tradicional aí, costela, carne, filé, suínos, né? Vai ter na comunidade aí pra ver. E vai ter complementos também, Eduardo? Isso, vai ter salada, pudim, coisa assim. Bolos, pão à venda no local ali. Vai ter ingresso de carne também disponível no local aí, vai ter alguns patrocinadores aí que estão ajudando aí, que seria o Airfield Indústria de Climatização. Ele vai estar expondo aí também um climatizador pra nós, pra refrescar o ambiente aí, indicar veículos, né? Família Zonta, Família Causa, né? Isso. Esse pessoal aí que ajudou nós aí também a produzir esse evento aí. Me conta uma coisa, vai ter baile depois, mate-baile? Vai ter mate-baile, vai ter mate-baile aí com nós aí, que vai iniciar a partir da uma e meia até cinco e meia. Quem é que vai tocar já sabe, não? Gabriela, agora não me lembro. E o pessoal vai se reunir aqui nesse salão, é isso? Isso, exatamente. Salão pra quantas pessoas aqui, mais ou menos, Eduardo? Ah, aí tem umas 300, 400 pessoas, bem tranquilo aí. Mas o interessante, né, Eduardo, antes de tudo, é o pessoal entrar em contato com vocês pra segurar as mesas, porque senão fica difícil, né, Eduardo? Exatamente, vai ter o pessoal ali também pra reserva de mesas ali, vai ter uma mesa aqui fora, aqui, se o pessoal quiser... Olha que bonito lugar aqui, Eduardo. Ah, olha aí, Eduardo, que lugar bonito aqui, né? E eles estão almoçando, o ar livre vai estar disponível também. Tem mesas lá dentro, lá. Isso, Eduardo. Né? E antes do, antes do, do coisa vai ter o, vai ter a missa às 10 horas? As missas, isso daí. E que legal, é tudo bom. Trouxe os ingressos pra nós ver aí, Eduardo? Temos, temos os ingressos aqui, ó. Mostrar pra você, amigo, ó, olha aí, minha amiga, olha aí, ó. Os ingressos, eu vou deixar o telefone do Eduardo aí, junto, aí, qualquer coisa, dá pra entrar em contato contigo, né, Eduardo? Exatamente. Pra comprar, pra aquisição, né? E pra também, também, aquisição, como também, pras mesas, né? Porque, às vezes, as pessoas querem, né, pegar a mesa, coisa parecida, pode ser que não venha a mesa, né? Exatamente, pra reserva de mesas, alguns lugares aí, o pessoal quiser vir aí, vai ter estacionamento, tudo bem próximo aí, a comunidade aí, um estacionamento aqui, outro ali embaixo, tem outro atrás da comunidade ali, também vai ter estacionamento. Isso. Bem tranquilo, assim. Então, só convidar o pessoal pra vir, é nesse domingo, né? Sábado não vai ter nada, né, Eduardo? Sábado vai ter também o almoço aí, se o pessoal quiser vir. Opa, o que vai ter sábado, então? Sábado, geralmente, a gente faz o almoço aí, que seria um churrasco, uma salada e pão aí, e depois nós dividimos o custo aí, com o pessoal aí. Ah, então, sábado vai ter até o pessoal já arrumando a comunidade aqui, né? Exatamente, exatamente. Sempre, que nem diz, é uma tradição nossa aí, de ter um evento também, um dia antes da festa, né? Ah, quem quiser entrar em contato com vocês, então. Exatamente. Se não ficar, de repente, e enche de gente no sábado aí. Também seria bom, né? Não seria ruim, vai ter cerveja, bebida aí, tudo. É isso mesmo. Então tá, Eduardo, a gente só tem a agradecer, parabéns aí, vocês que incentivaram aí as comunidades, né? Fazendo essas festas que vocês precisam, né? Precisam de ajuda, né? Exatamente. É isso. Na verdade, isso daí é pra nós conseguir manter o local aí, fazer as manutenções necessárias aí. Limpeza e tudo mais. Limpeza e tudo mais. Sempre precisa, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. É isso aí, então. Beleza, Eduardo? Então fazendo o convite de novo, então. Venha aqui pro... Venha pro Passo Ferraz aí, bem próximo a BR aí, é bem tranquilo o lugar aí, a festa muito boa aí. Obrigadão aí, pro dia 5 de fevereiro. Isso, tá aí. Bonito, né, Bolinha? Fala aí, Bolinha, conta aí. Manda pro pessoal vir aqui no Passo Ferraz, tu, quer? O pessoal pode vir no Passo Ferraz aqui, ó. Saiu da 20 metros da... Da BR. Da BR, já tá aqui na comunidade. Então, tudo asfaltado, até aqui na frente, aqui, ó. Tem coisa de asfalto aí, ó. É, tá bonito. É, tá bonito aqui, bem limpo aqui, uma comunidade, é... Muito ótimo o pessoal aí. O pessoal é todo trabalhador, o pessoal é acolhedor aí. Então venha para o Passo Ferraz, venha na festa, o tempo que ficar assando carne em casa, venha aqui comer a carne e passar o dia também, né, Paulo? Claro, com a família. Com a família aí. E vem dançar também, que vai ter aí. É, quem gosta de dança aí. Matheus e Gabriela, ô, me lembrei isso aí, Matheus e Gabriela. Matheus e Gabriela. Beleza, abraça aí, pessoal. Passo Ferraz, espero vocês, nós também esperamos vocês. Vem aí, tchau, tchau.